Olá gente bonita, graça e paz. É, tem uma semana aí que eu não posto o vídeo aí no canal, tá certo? Mas hoje eu vou fazer aí uma caminhada daqui a pouquinho. Acabei de chegar agora lá da Rádio Web, eu tenho um programa de rádio lá na igreja, na Rádio Web, que eu faço aí toda manhã, seis da manhã até as sete. E agora cheguei em casa, vou fazer aquele papel de anjo. Vou fazer aí o café agora da manhã da minha mudinha, né? A dona Sol. Ela vai me pegar, falar ela de mudinha, porque ela quase não fala nada, né? Então tô preparando já o café, a água. Vou fazer aquele cafezinho pra ela. Levar ali no quarto que ainda tá deitado, já são sete horas e vinte minutos, eu acho, um pouco mais. E tá aguardando ali. Tenho que ir lá levar o café pra ela e depois eu vou sair aí na rua pra gente fazer um videozinho, tá? Vai ficar editado o vídeo, mas essa parte aqui eu vou deixar aí, tá? A água já tá fervendo aqui, o pó já tá aqui no coador, tá certo? E vou fazer um videozinho aí, vou dar uma volta pela cidade pra ver como é que tá, né? A cidade ainda tá bastante... aliás, a região ainda tem bastante quente, o verão parece que não acabou aqui ainda, tá bom? E é um final de semana movimentado também, vai ter muita gente de novo na cidade, mas nós vamos ver como é que tá a cidade por aí, beleza? E botar esse vídeo aí no canal e que Deus possa aí te abençoar ricamente, abençoar a sua casa, a sua família. E tá certo? A gente vai compartilhando. Não sei aí como é que monetiza canal, não sei se vai acontecer isso um dia. Eu faço porque eu aprendi a fazer, eu gosto, né? Tô gostando de fazer esse trabalho, divulgando aí a nossa região uns pouquinhos, mas tem muita gente bonita aqui no Prado, fazendo um trabalho muito bonito também, tá? Tem a Prado Web aí com o Rock, Canto Belo, que tá divulgando vídeos aí, agora que comprou um drone aí, tá fazendo com drone também, muito bom, tá bom? A minha água ferveu, vou fazer o café, depois eu volto aí pra fazer aí aquele vídeo da cidade aí, beleza? Obrigado, fique com Deus e até mais tarde! Olá, gente bonita! Graças a paz! Bom, já fizemos o café da manhã, já entregamos ali pra sol, né? E agora eu vou dar aquela saidinha aqui pelas ruas da cidade, né? Pra gravar um outro vídeo, faz mais de uns oito dias, né? Que eu posto um vídeo aí no canal, vou dar aquela voltinha aqui básica, pra mostrar como é que tá, né? No verão, o verão já passou, estamos aí no outono, nessa estação de transição, né? Pro inverno, mas o sol continua forte aqui na região ainda, viu? Se você quiser vir visitar a nossa cidade aí, pode vir porque está bastante ainda, bastante quente, dá pra pregar uma praiazinha. Eu ia na beira da praia agora, mas não posso ir agora, vou ver um pessoal ali também atender e dar uma caminhada, né? Vou dar a minha cadela pra dar um passeio e aí eu vou aproveitar e tentar gravar um vídeozinho lá na beira da praia e postar aí no canal também, tá bom? Mas agora eu vou, deixa eu virar a câmera aqui, pronto, vou passar lá pelo centro, que a gente já vê como que tá, né? Essa é a BA001, nos leva com o Bruxatiba, a gente vai pra Bruxatiba pela orla, aqui é o caminho, né? Tem as falésias, tem ali o pessoal que faz voo de parapente, esse é o caminho aqui que vai até o Bruxatiba, não é asfalto, até lá tá, às vezes a estrada tá muito boa, é um lugar pra tirar vídeo, fazer vídeos, fazer imagens tranquilos por aqui. Talvez amanhã eu vá a Bruxatiba, não tenho certeza ainda, se eu for fazer um vídeo por aqui, tá bom? Agora eu vou entrar aqui, esse aqui é o bairro Bazevi ainda, é a divisa ali no viacho, uma pousada também aqui. E é isso aí gente bonita, hoje é quarta-feira, né? Dia 13, 13 de abril de 2022. A gente tá aqui, mais uma vez, Prado, né? Esse lugar é bonito, independente de qualquer coisa é bonito, é um lugar tranquilo. E o Roca do Belo aí dá, tem um site aí, é o Prado Web, que ele divulga aí o portal de divulgação de imagens aqui do Extremo Sul. Ele tem um drone agora, tá fazendo aqui imagens aí fantásticas aqui da região. Tá certo? Então, só visitar lá e você conhecerá mais aí a respeito aí do nosso Prado. Essa aqui eu já passei por essas luzes aqui outras vezes. Eu vou subir ali um pouquinho mais, sair lá na Avenida Itamaraju, no asfalto. E o posto da rua está tranquilo, a cidade está calma. Ela é um pouco agitada com o turismo, né? O pessoal tá fazendo... Algumas... Reformas. Eu creio que se você vier... Nos visitar esse ano vai ter novidades, tá certo? A praça... Eu vou colocar mais imagens aqui no vídeo, né? A Praça da Matriz ali de frente. A Igreja Católica está sendo... Totalmente reformada, né? Desmancharam tudo aquilo lá e vão fazer... Só sobrou a igreja no lugar, tá bom? E vão reformular aquela praça toda que provavelmente você vai encontrar aqui uma praça totalmente nova, totalmente rejuvenecida, tá? Então, essas aqui são as ruas do nosso Pradinho de Açúca, o Pradaíso. Beleza? Nós estamos aqui em um outro bairro, que é o bairro... Entre o bairro São Sebastião e o bairro São Braz, aqui em cima. Tem uma escola nova que foi construída aqui. Beleza? Tem uma escola nova que foi construída aqui agora no governo passado. E aqui... Nessa área aqui, tá beleza? Mas eu vou entrar... Não, vou passar aqui no pé. Vou ali só ver um... Um bairro ali. Ver se ele tá em casa. Se não tiver, eu saio lá na... Continua sendo uma escola nova que foi construída. No governo passado, né? Está em atividade. Essa aqui é uma divisa entre o bairro São Sebastião e o bairro São Braz. Tem uma escola creche. Necessário aqui na nossa região. Vou passar aqui pra ver se o Júnior tá em casa. Se não tiver, a gente segue lá pro centro. Dá uma voltinha no centro de hoje. Pra mostrar pra você... Essa talvez pra alguns não seja a parte bela da cidade, mas é a nossa cidade, né? E a nossa cidade, ela é feita exatamente desse jeito. É um ligado no outro. Vou ter que fazer essa retornos. Aqui, ó. Bom, é isso aí, gente bonita. É, esse é o nosso pradinho, né? Agora nós estamos na baixa temporada, mas a vida não para, né? E a gente precisa continuar seguindo em frente, beleza? Agora eu tô indo pro meu trabalho também, que é quarta-feira, dia quarta. De fazer visitas também às pessoas, tomar aquele cafezinho quentinho e bater aquele papo, né? Daqueles irmãos aí, como é que tá no dia a dia. Às vezes, só na igreja ali a gente não tem esse contato. Então a gente sai pra fazer aquela visita, conversar mais de perto, saber mais de perto. Então as coisas, né? Tem que visitar um rapaz que ele tá internado. Internado não, ele tem um acidente. E já há algum tempo, né? Ele tá internado e eu quero fazer uma visita pra ele hoje. Faz parte da nossa rotina que trabalha. Essa aqui é a avenida, a avenida Itamaraju. Nos leva ao centro da cidade. Prado, posto, VIP e gasolina aqui tá... R$ 8,05, né? R$ 8,05. Outro posto ali embaixo tá mais barato também. O preço... O preço um pouco menor. Essa tá a dificuldade. Ontem eu... Essa semana eu bati em teixeira de R$ 7,34. Aqui tá 80 km, 85 km mais ou menos de teixeira de freitas. Já bati a R$ 7,34 aqui da cidade tá variando. De R$ 7,99, R$ 7,00 e pouco. R$ 7,00, né? Mas sempre alto, né? Ainda tá alto o preço. Ali, R$ 7,00... Esse outro posto aqui é gasolina comum. Tá R$ 7,89. Aditivada R$ 8,13. E a prefeitura, né? A prefeitura da cidade tá aqui do lado. Aqui do lado é a prefeitura. E aqui a gente segue em frente. Estão construindo aqui um supermercado, né? Pra atender aqui a nossa população. Supermercado aqui do Lá, que é uma obra grande. Espero que gere aí bastante emprego, né? O objetivo aqui é gerar o emprego. A diferença de preço não muda muito, não. Preço é uma coisa quase que globalizada, né? A gente compra outra diferença, um produto ou outro. Mas os preços praticamente são os mesmos. Prado, Teixeira, Tamaraju. O preço é outro. É isso aí. Aqui é o centro da cidade, a rodoviária. Nessa área aqui, ó. Unida até essa imagem aqui. É a rodoviária. O centro da cidade. Falei lá no centro ver como é que tá e retorno. Quase faço esse percurso aqui quase todos os dias, né? Hoje tá movimentado. Tá vendo? A cidade é pequena, Mas tá movimentada, né? Tem muita gente chegando pra nossa região. Muita construção sendo feita ali na base. Base é VIP. Então, assim... Graças a Deus. Graças a Deus. A gente passa lá pela Rua Grande e retorna pelo centro, tá bom? Passa lá pela Rua Grande e retorna aqui pelo centro. Esse é o nosso pradinho. Tem uns minutos de vídeo aqui, Mas eu vou fazer aqui a edição pra reduzir. Deixa eu fazer aqui essa ferrada. Bom, é isso. Já passei aqui por outro dia também, né? É a Rua Grande, praça Sete Cedê, do centro histórico, do porto. É um caio, o antigo cais aqui do porto. É aqui também, por essa avenida. E como eu já disse aí no vídeo, eu sou pastor batista, né? E a igreja batista, ela nasceu exatamente aqui, Nessa rua aqui, na Rua Grande, Onde teve aqui o primeiro ponto de pregação da Palavra de Deus. Foi aqui exatamente nessa rua. É um casal de... Hoje a gente já fala de missionário, né? Mas um casal de irmãos que veio do Rio de Janeiro, Estiveram aqui nessa estrada pra trabalhar. Começaram a fazer um trabalho de base aqui. Aos pouquinhos. Hoje, vamos dizer, nos anos 60, Em 1968, por aí, Nos anos de 1988, Ela se tornou aqui a igreja batista mesmo, Que é a primeira igreja batista aqui na região, já. Tem um guio aqui, ó. Tem um cais, o porto 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 aqui, ó. Porra. Vou fazer aqui. Uma coisa e fiz outra. Acabei cortando o vídeo. Pode chegar ali na frente. Fazer a edição. Aqui, ó. Deixa eu ir lá embaixo. Lá no cais do porto, lá embaixo. Tá deixando um abraço aí também pra Jô. Jô Martins, que tá sempre aí, Nos acompanhando, assistindo nossos vídeos. Que é a cadeia pública antiga, as ruínas. Já passei aqui nessa rua, pra você não é muito novidado. Você não consegue, gosta de ver os vídeos. Vou fazer, talvez, adiantar um pouquinho eles. Mas eu vou passar ali no cais. Tem esse. Na verdade, aqui era um dos primeiros cais. Era aqui, nesse lugar mesmo. Lá no outro, de lá. Tem outro cais ali. Era onde o pessoal saia, né? Pra... Tinha uma estrada por aqui. Não queria ter entrado por aqui. Essa rua aqui. Queria ver que eu ia sair. Porque essa aqui eu já passei antes. É a Praça da Bandeira. Já passei aqui também. Praça da Bandeira. Deixa eu te ver aqui. Essa aqui é a parte mais antiga do Prado. Certo? Essa aqui é a parte mais antiga do Prado. Pode ver o cais como que tá. Se eu consigo mostrar lá um vídeozinho de lado. E aí, eu vou te ver aqui. Não sei se eu consigo fazer um vídeozinho ali. Show! Aqui é o cais. Lugar bonito. Nem todo mundo que vem aqui ao Prado conhece esses lugares, né? Cais. Lá, a barra. Ali tem um hotel na ilha. Já funcionou muito. Chamado Hotel Ilha. Tem o cais, a barra. Tem o rio. Beleza? Tem os barcos aqui do lado. Retornando agora. Tinha uma rua aqui do lateral. Não sei se eu tenho ainda certeza se tem saído. Vou passar por ela hoje. Vou lá pro centro. O vídeo tá ficando longo. Eu preciso ir ali atender um pessoal, tá bom? É isso aí, gente bonita. É isso aqui é o nosso Prado. Nosso belo Prado. Como diz o irmão Luciano Amaral. É o belo Prado. É o nosso belo Prado. Deixa eu descer por aqui. Aqui tinha uma praia linda. Tem ainda, né? Que é a Praia do Coqueiro. Uma hora eu vou, mais tarde, vou passar por aí. Tirar umas fotos ali. Gravar aquele vídeo por lá. Na Praia do Coqueiro, ó. Olha o meu. Pra você. Hoje o pessoal tá dando treinamento aqui, ó. Na autoescola. O pessoal tá treinando aqui na autoescola. Deus é mais. É o povo treinando aqui na autoescola. Ó, a Praça da... É, não pode subir hoje. Porque a Praça da Matriz, eu falei, estão sendo... Eu vou colocar uma foto. Eu já falei que eu vou colocar uma foto. Tá sendo tudo reformada, né? Tá sendo reformulado. Tá quente demais. Pousada da Inã. Ela tá indo... Ótimo lugar pra você... Passar aí... Final de semana. Vou por aqui, ó. Acolhedor. Nossas ruas. Nossas ruas. Eu vou adiantar... Eu vou adiantar... Eu vou adiantar esse... Se você precisar... Se você precisar... Olha que horazinho... Tudo... Essa é a Avenida... Parece... Que gente... Que gente... Que gente... Que gente... Que gente... Um... Porquê. E aí... É... Ooooh... Tchau.